Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a vovó Aldete quer mostrar para vocês como fazer um doce de figo. Aqui eu já tenho no copo do liquidificador, já descasquei e piquei mais ou menos um litro de figos. Então agora eu vou moer tudo isso no liquidificador. Para moer no liquidificador, esse um litro de figos já descascados e picados, eu vou usar um copo de água. Quero mostrar para vocês agora como ficou esse litro de frutas moídas. Fica nessa espessura assim. Agora o que eu vou usar? Nessa panela vou colocar dois copos de açúcar, vou levar ao fogo e umas pitadas de canela em pó também. Então agora eu vou levar ao fogo esse açúcar para ficar um caramelo. Depois eu vou jogar as frutas aqui dentro quando está o açúcar em caramelo. As dois copos de açúcar que eu coloquei para ficar em caramelo já está caramelizado. Então agora eu vou colocar todas as frutas que eu moí no liquidificador que vão fazer esse doce. Agora o doce ficou prontinho. Olhem só que maravilha ficou esse doce de figos. Ficou bem cremoso e agora está pronto o resultado do doce de figos com goiaba. Que maravilha ficou esse doce. Uma delícia. Está prontinho agora para servir. Tchau. 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 Tchau.